Agora você compra sua S10 High Country Turbo Diesel assim, pagando aos pouquinhos. A picape da Chevrolet que reúne conforto, design e tecnologia, com 36 meses para pagar. E mais R$ 20 mil de valorização na troca do seu usar. Chevrolet S10 High Country. A picape feita para quem faz. E mais R$ 20 mil de valorização na troca do seu uso.